Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, começando aqui, ó, mais um vídeo para vocês no caminho, na saída da minha casa, ó, cancela. Gente, estou indo na Rainha, né, hoje é domingo e hoje é dia de feira. Aí eu estou indo comprar minhas coisas, tá certo? Aí vou estar compartilhando, gente, com vocês aí um pouquinho do meu domingo. Espero que vocês gostem. Não esqueçam da live, tá certo, minha gente? E hoje, sete e meia da noite, que eu vou fazer a live para vocês, tá certo? Aí estou aqui e já estou indo. Bora lá, vamos para a Rainha, vamos para a feira. Né, gente? Já cheguei aqui, ó. Comecei a pegar aqui as coisas. Ó, já peguei aqui café e margarina. Agora eu vou pegar o mão, que eu vou levar o macarrão hoje. Vou levar, gente, o macarrão. Eu gosto daquele brandinho, mas não tem. Aí eu vou levar desse aqui, porque ele é muito fino. Só ele não deixa cozinhar demais, né, que ele não fica mole muito, não. Esse de tarela também é bom, mas ele está muito caro. Está de quatro reais, né, gente? Esse de tarela, ó. Eu uso dele também. Usava, né? Depois eu comecei a usar o brandinho. Está de quatro. Esse daqui está de três e cinquenta e cinco. Vou não levar o de tarela. Eu vou levar esse pilar. Está de três e cinquenta e cinco. Pronto, aqui. Nessa partilheira. O que eu tinha de pegar, eu já peguei. Eu vou olhar, gente, está aqui o preço. Toda vez é para eu olhar e me esqueçam. Das pescadas. Ó. Está de cinco e cinquenta. Uma pescadazinha dessa. Cinco e cinquenta. Está vendo? Isso aqui é o quê? Ih, gente. Feijão preto assim. Sabia, não, que vendia. E a menina é interessante, né? Feijoada. Nas latras. Eu não sabia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Outra coisa que eu queria olhar, mas não tem não. Deixa eu ver se eu acho. É só isso mesmo, gente. Que eu estou... Pronto. Nessa partilheira. Era só isso mesmo. Que eu estava olhando. Ó, gente. Que coisa aqui, ó. De plástico. Chegou muito essa semana. Tem bastante. Agora eu vou pegar as outras coisas. Feijão, farinha. Vou pegar açúcar. Vou perguntar quanto é que está o açúcar. Está de quatro, minha gente. O açúcar. Eu vou levar três quilos, né? Três quilos de açúcar. Vou levar arroz. Ó. Vou pegar dois quilos, gente. Só um. Não dá não passar a semana. Só uma. Eu levo dois. E já, né? Já vê se passa. Pronto. Está aqui. Agora eu vou pegar farinha. Eu gosto muito. Esse cassarola aqui. Ele fica molinho e branquinho. Esses outros ficam muito soltos. Eu não gosto. Estou aqui, minha gente. Pegando os pão. Olha aqui os pão doce. A amiga Francelene ficou babando por esse pão. Olha aqui, Francelene. Os pão doce de coco. Lindo, lindo os pão. Obrigada, viu? Aí o sabão em pó. Eu gosto desse roxinho. Desse ala roxinho. Vou levar um pacote. Olha, desse líquido. É bom para lavar no tanquinho. Nove e sessenta. Um bujão desse. Nove e sessenta. Tem a maciã que vão no uso. Ó. Esse aqui está de nove e noventa e cinco. Pessoal. Esse aqui, ó. Guarani, sete reais. Quantos litros? Dois litros. Sabonete e a paixa de dente. A paixa de dente é dessa que eu compro. De quatro e quarenta e cinco. E o sabonete. Eu gosto do weven. Mas o weven não tem. Aí eu levo. Acabou, sim? Desse. Dois e quarenta. É o mais em ponto. Esse reciclão é dois e noventa. Para molivre, dois e oitenta e cinco. Aí esse é o mais em ponto. Vou descendo, minha gente. Está aqui na feira. Eu vou comprar ali alho. Eu gostei dos alhos daqui. Que é três por cinco. Aí eu vou buscar. Um alhozinho aqui. Então eu não vou comprar, não. Porque eu ainda tenho. Eu vou terminar de usar aquele logo. Para não ficar muito velho. Ó, é três por cinco. É dessa? É. Três. Não, gente. Escolhi essas aqui. Três por cinco. Qual os pacotinhos? E aí, gente. Eu vou olhar aqui as maçãs. Comprar as maçãzinhas para a Brunelé levar para a escola. Para não estar só levando besteira, né? Ela pediu umas frutas. Aí eu vou olhar aqui. Vou perguntar o preço do rapaz. Tem desse tamanho aqui, ó. Tem dessa aqui. Está de quanto a maçã? Essa está um real. Faz meia dúzia por cinco. Meia dúzia por cinco. E essa? Essa está três por dois. Faz oito por cinco. Oito por cinco. Pronto. Está certo. Essa aqui está um real, gente. Ó. Elas estão bonitas. Oito por cinco. Né? E essa? Seis por cinco. Seis por cinco. E essa oito por cinco. E essa oito por cinco. Três por dois. Ó, o melão. Vou pegar uma bolsa, gente. Está aqui para me separar. Uma armação dessa para me levar. Deixa eu ver essa, gente. Tem oito por cinco aqui, ó. Ó. Minha gente. Acabei de chegar. Está com uns quinze a vinte minutos que eu cheguei. Está certo, minha gente? Já comprei minhas coisas. O menino do mercado já veio trazer. Eu vim na frente, né? E depois o rapaz veio entregar. Também não demorou muito, não. Não foi nem cinco minutos que eu estava aqui. O menino veio trazer. Aí, gente. Vou estar mostrando a vocês minhas compras. Da semana que eu fiz, né? Mostrei um pouquinho a vocês lá no mercado. Um pouquinho lá na feira, comprando as maçãs. Já está aqui na mesa. Aí, vou estar mostrando a vocês. Está certo? Já cheguei, gente. Já tomei um cafezinho. Quando eu cheguei, foi resenha. Florzinha foi logo me encontrar. Florzinha, toquinho, branquinha, pitou. Tudo em correio, gente. Está atrás de eu. Eu só não gravei que eu estava com o bolso na mão. Que eu trouxe na mão o pão, né? Mais algumas coisas. Para não amassar junto das compras. Aí, eu trouxe. Por isso que eu não gravei. Mas, minha gente. Primeiramente, antes de deixar o vídeo aí das compras. Depois que eu estou gravando aqui esse. Para vocês falando que eu cheguei da feira, né? Eu vou deixar aí para vocês, minha gente. Um vídeo que eu fiz, né? Ontem. Estou muito feliz por esse vídeo. Por as pessoas que vêm me conhecer. Aí, eu gravei, gente. Um pouquinho eles aqui. A visita foi rápida, né? Que eles estavam aveixados. Vieram só para me conhecer mesmo. Que Camila ia lá na casa da mãe dela, né? Eles estavam um pouquinho aveixados. Aí, gente. Foi o amigo John. E a amiga Camila, né? A esposa do John. Vieram me conhecer, gente. Eu estou muito, muito feliz. Camila e John. Por vocês terem lembrado de mim, né? Ter vindo aqui. Me conhecer pessoalmente. Muito obrigada pelo carinho, John e Camila. Obrigada. Eu agradeço a vocês de fundo do meu coração. Camila. Eu amei ele conhecer, tá certo? Você vai cumprir o que você me prometeu. Vai vir para a gente passar um dia todinha aqui. Juntas conversando, tá certo? Gente, ela é uma pessoa maravilhosa. É que nem eu disse num vídeo aí, né? Que quando a gente começou a conversar. Parece que a gente se conhecia há muito tempo. Aí, o John falou assim. Vocês parecem duas irmãs sentadas no sofá conversando. Foi maravilhoso. Pouquinho tempo que eu passei com eles. Mas, valeu a pena. Foi maravilhoso, né? Que essa, assim, se repita por mais. Por mais dia. Por mais tempo. E venha mesmo para a gente conversar bastante, viu, Camila? Um cheiro, Camila, no coração. Um abraço, viu, John? E amei conhecer o Miguelzinho, filho de vocês, tá certo? Então, minha gente, vou deixar aí para vocês o vídeo. Deles aqui ontem. Eu amei, gente. Olha, de noite, só era me lembrando deles. Gostei demais. Quero mandar, gente, um grande abraço. Bem apertado, gente, em cada um de vocês. Agradecer a contribuição também da vaquinha. Que a amiga Nadijane me mandou. Obrigada, Nadijane. Viu, minha amiga querida, no meu coração. Quero agradecer também a amiga Marisa Marques. Que mandou também a contribuição dela para a vaquinha. Obrigada, viu, Marisa? Um cheiro, minha amiga, no coração. E agradecer a todos vocês que estão aí, né, me dando força, gente. Deixando, minha gente, aqueles comentários maravilhosos. Muito obrigada. Vocês que estão chegando, gente, vindo do canal de Madu Prado. Sejam todos bem-vindos, viu, e bem-vinda. Eu agradeço do fundo do coração. Agradeço a Madu Prado. Muito obrigada, Madu, pela divulgação, pela força. Agradeço do fundo do coração. Deus te abençoe, tá certo? Um cheiro. E, gente, é isso aí. Vou estar mostrando para vocês aqui. Meu dia, a janela se fechou. Deixa eu abrir, minha gente. Essa janela não fica em pé, não, pobre. É, meu Deus, deixa eu abrir, gente. Não fica escuro o vídeo, né? E é isso aí, minha gente. Vou estar mostrando para vocês minhas compras da semana. E dizer a vocês que eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida, né? Principalmente por vocês existirem, gente, na minha vida. Minha gente, vocês... Deus colocou vocês no meu caminho, na minha vida. Dessas amizades verdadeiras, né? Vocês são pessoas carinhosas, gente, comigo. E eu só tenho a agradecer a Deus e dizer a vocês, do fundo do meu coração. Quando eu falo, gente, é do fundo do meu coração mesmo, sinceramente. Que eu estou aqui nesse canal, gente. Estou me sentindo tão bem, muito bem. Porque a gente construiu aqui um laço de amizade muito grande, né? Vocês me veem aí por a telinha e tem esse grande carinho por mim. E eu estou muito feliz, né? E cada pessoa que vem aqui me conhecer é uma grande alegria. Gente, eu sinto o carinho de perto. Eu já sinto o carinho de vocês aí nos comentários, né? Como vocês sempre deixam esse carinho por mim nos comentários que vocês deixaram aí nos vídeos. E, pessoalmente, ainda é melhor ainda, né? Muito, muito obrigada a cada um, gente. A todos. Muito obrigada por tudo, tá certo? Vou deixar aí o vídeo e depois a gente volta com o vídeo das compras. Bora lá! Minha gente, vocês não vão acreditar que veio me visitar. Pessoas maravilhosas que eu amei demais de conhecer, né? O amigo John. Oi, boa tarde, galera. E a esposa dela, Camila. De Aracaju, Sergipe. Olha só, gente, dá onde vieram me conhecer, né? Me visitar. Conhecer, Rosana, que a gente ama ela de paixão. De toda essa região, eu digo a ele. Todos os dias nós assistimos ela e a gente ama. Ela é um amor de pessoa, um coração maravilhoso. E eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo pra você. Obrigada, em nome de Jesus. Tudo, você merece tudo de bom. Rosana, Bruna e toda a família. Obrigada. Minha gente, ela é uma pessoa maravilhosa. Amei conhecer você, Camila. Obrigada, Rosana. Uma pessoa alegre. É uma pessoa maravilhosa. Então, eu amei demais conhecer você. Sou tímida, mas... Gostei de conhecer o John também. John sempre comenta lá nos vídeos, né? Ela chega lá e diz, olha. É o John que sempre comenta lá nos vídeos. Lembro. Quem comenta, lembra sempre. Lembro sempre. As lives de dia de domingo, nós passamos lá. O que você tá fazendo? Tá com dois de mim que eu não vi. Mas domingo agora eu vou fazer. Adiós. E eu quero estar aqui agradecendo vocês por ter se lembrado de mim, tá certo? De ter vindo aqui me visitar. Muito obrigada pelo carinho, viu? Porque vocês vieram aqui, vieram me conhecer, né? Então, eu vou se lembrar de mim. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada também. Amei, amei. Ah, Mari, se fosse pra demorar mais, nós íamos conversar. É tanto. Olha, gente, ela chegou lá, a gente se sentou nesse sofá. Foi. Aí me queima o palo. O sofá. Parece até que ela já se conhece há muito tempo. É, mas eu disse, eu sinto a energia. A Rosana é maravilhosa. Eu quero conhecer ela. Amei. Ah, mas eu gostei de uma mulher que não viesse pra demorar mais. É, mas eu já vou correr, porque eu tenho pra visitar a minha mãe, né? É, é. Porque nós íamos conversar muito, né? Que todos os seus inscritos, pelo menos uma vez na vida, tenha a chance e a oportunidade de vir aqui com vocês. Com certeza. E eu fico muito feliz. Muito feliz por cada um mesmo que vim conhecer aqui, minha casa. E aí, conhecei. Com certeza. E eu me conheci a Bruna. Obrigada, eu também. Olha o Miguelzinho de lá. Olha o Miguelzinho, até o carro eu ganhei de Miguel. Minha gente, eu disse assim, ó Miguelzinho, me dava pra toquinha, carrinho, ele disse tudo. Me deu. Sim, gente, deixa eu mostrar pra vocês o presente que a amiga Camila me trouxe. Olha, gente, meu presente é essa brusa linda, maravilhosa e parece que ela adivinha uma cor, porque eu gosto dessa cor. Eu amo essa cor de abacate, eu chamo abacate, não sei nem se é. É o ferro de abacate, é lindo. Já vesti, deu, e sou linda, que eu tô vestindo com uma calça, vou ficar rarrando. Mas não, Dona, obrigada, Gil, obrigada pelo presente. E mais uma vez. Amém, obrigada a você. E vê se você vem mais com fuga. É. Pra gente conversar mais. Pode ficar, é, um dia eu quero passar aqui, eu vou passar um dia com uma zama. Vem, vem. Eu vou fazer de tudo. Vem assim, na próxima vez que você vem já vem com mais tempo. É, mais tempo. Porque eu tô, ó, e fui em Nicaruaru, vive aqui e agora vamos pra Sergipe, Caracajú. Mas o que que ajuda é dar uma férias mesmo pra poder andar e visitar as pessoas, né? Ah, eu amo viajar, eu amo, amo, amo. Eu nunca viajo, só viva a visitar. É, tá. A minha viaja cuidando dos meus cachorrinhos de Flozinha. Rezinha, foi isso que eu chegar aqui e veio receber, foi lá, Flozinha. Foi. Flozinha, veio fazer a recepção. A gente ficou com vergonha, mas eu, né? Não é? Vergonha de quê? Eu fico. Mas você, parece que eu já conheci há anos. É isso que eu falei. Quando você chegou aqui, a gente se sentou aqui pra conversar. É. É que nem eu disse a John aqui agora. Eu disse, parece que não ia conhecer a minha mãe. Porque fomos lá conversando. E ele sabe todo dia seus vídeos, moleque. Eu coloco, deixo pra rodar. Você lança um vídeo, pode deixar aí pra Rosana. Obrigada. Tem muitas visualizações. Isso é melhor. Ajuda bastante. Ajuda. 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 Como é ponto desse carinho, né? É muito bom. Não tem preço. Não tem preço, não. Saúde e paz, Rosana, Bruno. Amei. Ajuda. Não, agora. Minha mãe já tá ligando. Vamos conversar mais. Tem pouca conversa. Minha gente, John nem se sentou. Tem pouca conversa. Tem muita conversa. Mais quem for conversar mais, nós duramos a noite de todo. Eu gosto de conversar, viu? Eu imagino. Ó, Bruno, eu vou começar a conversar e soltar minhas gaitadas. Minha gente, tá aqui, ó. Minhas compras, né? Da semana. Tá tudo aqui. Aí, agora eu vou estar mostrando pra vocês o que eu comprei. Primeiramente, eu vou começar por aqui, ó. Comprei dois pacotes de café, gente. E um só não dá não pra passar a semana. Porque ele não é nem de 200 gramas, ó. Aí, eu comprei dois. Um só é seis. O Santa Clara tá de oito e tanto, né? Oito e pouco. Aí, acho melhor comprar esse que é mais em conta. Doze reais, eu trago dois, né? Se for pra trazer dois de Santa Clara, já dá uns dezessete reais os dois. Olha o tanto que economiza, né? Eu trago desse. Dois potes de café. Minhojo. Dois desses de galinha. Quatro desses aqui de carne, ó. Nunca mal tinha que comprar minhojo, minha gente. Aí, eu comprei aqui, ó. Comprei seis porque eu gosto também. Eu gosto dessas coisinhas. Aí, eu comprei. Aí, comprei um quilo de feijão. O feijão. O feijão tá de nove e oitenta. Ih, gente. Quase dez reais. Tá vendo um quilo de feijão? Um quilo de feijão. Três de açúcar, ó. Nesse tempo quinto, minha gente. Tá a pessoa fazendo suco todo dia. Agora, gasta açúcar. Visse? Pense. Três de açúcar. Aí, comprei o molho de tomate que vocês viram lá, né? De dois reais. Comprei esse macarrão. De três e cinquenta e cinco. Pra botar aqui, ó. Uma bolachinha dessa, ó. Dessa maisena, né? De chocolate. Eu gosto, Bruno. Gosto. Aí, comprei dessa aqui. E a fuba. Desse flocão. Eu comprei quatro flocão. Desse aqui. Pra fazer cuscuz. Aí, aqui. Tem dois quilos de arroz. Desse aqui. Um quilo de farinha. E uma margarina dessa qual, né? Agora, eu gosto das minhas, gente. Pense. Não sabe. Botou uma boa pessoa comer com pão. Com bolacha. É bom demais. Não tinha, não, de um quilo. Eu comprei de... De meio, né? De quinhentas gramas. Se for comprar de um quilo, dá pra beber um mês aqui. Aí, eu comprei de quinhenta. Não chegou, não. Mas dá de um quilo lá. Aí, comprei o pão. Vocês viram lá. Já comi aqui pão. Desse pão aqui, ó. Pãozinho. Aí, comprei o frango. Deixa eu ir mais pra cá pra mostrar a vocês. Comprei esse frango. Não é muito grande, não. Esse, gente. É pequeno. Trinta e seis reais. Quando é maior, dá quase cinquenta. Gente, um daqueles bichão grandão. Eu comprei esse aqui. Aqui, comprei um fardinho dessa pipoca. Pra pessoas ruendo assim de tarde, né? Que é bom. Aqui. É um material de limpeza. Aqui é o óleo. Vocês viram lá eu pegando. Comprei um veja, gente. Desse. Que eu gosto de ter um em casa. Põe limpando as coisas, né? Principalmente assim, do lado do fogão. Que é branquinho. Eu gosto de ter um veja. Isso aqui rende tanto. Passa mais de ano. Acho que um bichinho desse. Rende que só. Comprei um polidô. Que essa semana eu vou dar uma areada nas minhas panelas. Que eu vou cozinhando, minha gente. E vai lavando e pendurando. Aí, de vez em quando, ela fica meio feia. Aí, tem que dar uma areada de vez em quando. Aí, eu comprei um que eu tenho aqui. Mas, tá pouco. Não dá, não. Aí, comprei um água sanitária. Bombril. Que eu tenho. Mas, é pouquinho. Não dá pra arear as panelas. Comprei um desodorante desse pra eu. Eu gosto desse da bolinha. Comprei uma bucha. Que a minha tá velha. Comprei três sabonetes desse. Uma pasta. O sabão, ó. IP, né? E um pacote de sabão em pó. Tá de quatro e oitenta, gente, ó. Um pacotinho desse, Sofia. Pronto. Aí, tá aqui minhas coisas. Eu vou mostrar aqui minhas verduras que eu comprei. Tomate. Ó. Um quilo de tomate. Tá de seis reais, minha gente. Um quilo. A batatinha. Eu comprei. A batatinha tá de sete reais o quilo. A maçã que vocês viram lá eu pegando, ó. Essa aqui foi oito maçãzinha por cinco. Aí, eu comprei um pacotinho desse. Aí, depois disso, eu vou levar o outro desse. Essa daqui é a maiorzinha. Foi seis por cinco. E essa é oito por cinco. Ao disso, eu levo dez reais de maçã. Eu levo da pequenininha e levo da maiorzinha. Porque eu me lembrei, né? Que eu comprei pra Bruna e o Rapaz Fala. Mas, eu gosto de comer também. Eu gosto de comer. Aí, pra eu ver na geladeira e eu não comer, eu fico babando. Aí, eu comprei pra nós tudo, né? Pra eu, pra Bruna, pra já Deus comer. Pra nós tudo. Aí, eu comprei essas aqui. E comprei a cebola. Dois pacotinhos desse por cinco, minha gente. Olha. Não é bom? Ó, gente. Dois por cinco. Não é bom, né? Trouxe roxa e branca. Que eu gosto, né? E as três cabecinhas de alho. Vocês viram pegando lá. Que um só é dois. Aí, é três por cinco. Aí, compensa mais comprar as três. Que economiza um real. Pronto. Aí, tá aqui, gente. Minhas compras da semana. Foram essas, tá certo? Graças a Deus. E é isso aí. Agora, eu vou ficar por aqui, né? Ajeitando as outras coisas. Pronto, pessoal. Esse foi mais um vídeo que eu fiz pra vocês. Com muito carinho, né? Mostrando aqui minhas coisas. Minhas compras da semana. E com muito carinho também. Dividindo aí com vocês, tá certo? A minha felicidade, né? Que eu tive ontem. De chegar aqui na minha casa. Grandes amigos. Que gostam de Deus de verdade. Muito obrigada mais uma vez, Camila e John, pela visita e pelo carinho, viu? E agradecer mais uma vez, gente, a todos vocês por tudo. Por tudo, viu? É uma alegria muito grande, minha gente. Eu tá sempre aqui fazendo vídeo pra vocês e saber que vocês gostam dos meus vídeos. Por mais simples que sejam meus vídeos, mas vocês sempre estão aí, né? Me dando essa força assistindo, curtindo, comentando, aqueles comentários lindos que vocês deixam. Muito obrigada do fundo do meu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família, a casa, a vida. Cheio de bênção. Que Jesus Cristo derrama chuva de bênção em cada um de vocês que gosta de mim. Tá certo, minha gente? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui minhas compras. Agora eu vou estar guardando. Agora eu vou, gente, guardar as compras e vou fazer um almoço, né, de domingo. Então, gente, eu vou gravar pra vocês o almoço, mas não vou deixar nesse vídeo. Vai ser pra outro vídeo, né, pra amanhã. Porque se eu for emendar o vídeo do almoço, eu preparando o almoço e o vídeo das compras, fica um vídeo muito grande, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um vídeo bem legal pra vocês do almoço de domingo. Compartilhar aí com vocês tudo, né, da minha vida. Espero que vocês gostem. Gente, mais uma vez, deixa o joinha, minha gente. Deixa o like. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos permitir, não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente, em cada um de vocês. E conto com vocês. Estão lembrados, não estão? Da live hoje, sete e meia da noite. Se Deus quiser, ele me permitir. Estarei aí com vocês ao vivo. Pra gente bater um papo e conversar e se divertir, se distrair. Vamos lá. Tchau, minha gente.